Salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK E vamos partir pra mais um vídeo no canal Fala que nada, não tive tempo de iniciar o servidor junto com vocês De jogar junto com vocês, o vídeo tá uma correria aqui E... Cara, eu queria esclarecer algumas coisas Tá acontecendo aqui dentro, tá me chateando, mano Eu já tô de saco cheio, tá ligado? É que... Infante demais, tá ligado? Infantil demais Curte só, mano Deixa eu só pôr a minha tela aqui pra vocês Vê com a pintura de tela Tá aqui, ó Pô, eu tenho que lidar com racismo, mano Olha isso, tá ligado? Os caras, é foda, velho Fica de mimimi, de putaria no bagulho, tá ligado? Aí você tem que ficar desativando o grupo Porque o cara não tem bom senso, mano Não sabe trocar ideia, não sabe fazer as coisas direito, velho Deixa eu só voltar aqui rapidão na minha tela, normal Que aí eu vou continuar conversando com a pintura de tela, velho Uai Algo de errado não está certo Ah tá, eu botei a captura de tela dentro da webcam Por isso que não deu Então, mano, vamos lá É... Eu quero esclarecer sobre o M4 Que a galera tá um choro do caralho em cima do moleque, mano Moleque jogando pra caramba, jogando limpo E a molecada tá um choro do cacete, mano Por que? Vamos lá Mano, esse cara não é brasileiro Não é brasileiro, mano É gringo Cara, gringo vai ter vantagem em cima de nós, infelizmente Eu fiz o... O servidor foi pra inscrito do canal O cara é inscrito do canal, tá ligado? O cara, ele cumpriu o regulamento da inscrição Pra entrar no servidor, mano Beleza? Aí o que que acontece? Os caras... Pô, o cara é arco Pô, o cara não erra o tiro Pô, o cara é bom demais Pô, o cara... Mano, mas não tem uma prova, tá ligado? Que o cara tá usando hack Que o cara tá não sei o que Ah, e o cara tá invisível Mano, baixa o pack de skin Que vai parar de ficar invisível pra você Então, tipo assim Os caras... Tem 100 caras dentro do servidor 10 vídeo fica lá chorando, tá ligado? Ou o cara tá isso, o cara tá aquilo Mano, eu já perdi 2, 3 horas sentindo o cara Eu não vi porra nenhuma de legal O que o cara anda fazendo Não tem nada de legal no bagulho, tá ligado? Aí o que que acontece? Fica lá Ou Fica de olho no fulano Ou Fica de olho no fulano Aí você vai lá Fica de olho Você não vê nada demais, tá ligado? Aí daqui a pouco vem outro Ou Fica de olho no fulano Não só porque morreu Os caras não aceitam morrer, velho Aí o que que acontece? É em questão de ping Mano, a gente joga aqui com ping quase 300 Se brincar contra os gringos O cara tem um ping de 10 É como se ele estivesse jogando no servidor BR Aí o cara tem vantagem em questão de contar dano O ping e tal, tal, tal Só que tem cara que fica falando em insistir que o cara é rápido Porra, velho Vocês tem que entender como que as coisas funcionam, cara Aí você acha que isso não chateia a gente De ficar resolvendo um problema que não existe Ah, tem que ter ADM 24 horas Tem que ter ADM olhando Aí desanima Quer ver, mano? Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha, curte só Curte só Olha aqui, mano Meia horinha de conversa Vou subir aqui rapidão Aqui, ó Rapidão Deixa eu só subir isso aqui Só pra vocês verem Meia horinha de conversa As conversas dos caras Tá chegando aqui Tal, tal, tal Aqui, ó Olha aqui A partir daqui começa o choro Se é pra ter regra Tem que banir esses hacks Que não joga nem Com algum ADM aí Para mandar uns vídeos Aí tá aí, ó Antena 3K de hora É foda ADM Se não Pode ter lá A coisa antes Sempre sobra depois Não é acusável Foi comigo ou corrida Não tem nada Nada de cabimento Se você ver Como ele foi em cima de mim Já sabia que ele estava Atrás de A caixa escondida Beleza O cara tá acusando O cara de hacker Aí quer ver Alguém aí Agora não É demais Estão me chamando de hacker Desde o início do servidor Do mês Ainda bem que tem um vídeo Não entendi Por que você quis dizer com isso O ADM tem que estar Gelando todo mundo Ficar complicado jogar E não ter ADM de olho Ou seja O cara fala Que não tem ADM Caralho Os danos Os danos contando tudinho Porque o cara tem um ping Abaixo do normal É complicado O ADM Para parar de viver Para olhar Bando de criança Usando hacker Usufruindo de bugs Ter vantagem Em cima de play Eles também tem vida O jeito É jogar mesmo assim Então aqui Ele tá defendendo São 4 ADM Os 4 tem vida Se o cara tá de hack É só reportar Que ele toma ban Do last ban De um dia Trabalho Tem compromisso Olha lá mano O cara tretando Vamos lá Você vê aqui O cara tretar Puxa Morre e vai lá No grupo Depois reclamar Puxa 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 Você viu ali Buruto morrendo Puxa 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 Tá assistindo E treinando O bagulho O tempo todo Não Tenha respeito Suas palavras Meu amigo Muitos que estão jogando Somos pai de família Assim como eu Essas suas palavras Põe o livro O que você falou Você não tá falando Com criança Tô falando Que hack nesse Assunto Se você Não é problema meu Se fosse pra jogar Usando coisa errada Tem um servidor mod Que fala que iria ser organizado Eu não teria entrado Entrei com Entrei porque sou inscrito Do canal E confiei Que iria ser um servidor limpo Mano Desde quando o servidor Não tá limpo É o choro do caralho É o choro do caralho Caramba O cara é pai de família Não consegue gravar uma porra Pra mostrar pra gente Tô telando o cara aqui Tô telando o cara O que o cara tá fazendo de errado Nada Ele só tá fugindo Tá ligado Ele tá fugindo Tá lá os dois caras Atirando dele Ele continua falando De boa Os caras errando Tira pra caralho Dois caras dentro na base Não consegue meter um cara Tá vendo Então tá o cara Mais limpo que bunda de nenê E os caras Ficam de chuva Vou continuar lendo Foda Acusar esse Impronto Aí que que eu quero mostrar Pra vocês aqui Fala aí Você tá de hack Manda prova Não fica de mim não Mimizento Aí Continua falando Bá 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 Aí que que acontece Mano Até lá Vou telar mais um pouquinho Esse cara Olha lá Os caras Ficam dentro de base Tá ligado Não mata o cara Beleza Mano É problema dele Esse cara de base Nada comigo Mas tá aí mano O cara tretando O cara de boa Tá ligado Tretou Olha lá Curte Olha o cara Desceu E matou Vocês viram O cara é limpo De boa Aí ele pega E vai sair fora agora Deixa eu só voltar A tela pra ele Pegou e tá saindo fora Vou mostrar um vídeo Do cara O cara jogando O cara jogando De boa Jogando limpo Aí os caras Ficam de furo Falam que o cara Inclusive naquela conversa Falam que o cara Tá de hack Poxa Poxa Peraí Todo mundo chama o cara De hack De coisa dele Deixa eu só Levar aqui Mais pra frente 6 minutos Aí tá aqui mano O vídeo O cara jogando De boa E tal Tá vendo Essa é a tela Do M4 Os caras chorando Falando que o cara Tá adiantando Vou só passar Pra frente Aqui é essa parte Mano Molecada Como que o cara Tá adiantando O cara tá gravando E jogando Fala pra mim Como que o cara Tá adiantando Se ele tá gravando E jogando Curte isso Ele viu no report Que tem alguém Tá ligado E ele procurou Ele procurou Na base militar inteira Tem alguém No servidor Tá ligado Ou seja O cara tá andando Tá procurando Aqui ó Achou o cara Matou o cara Aí o que que o cara faz Curte só O que que o cara faz Vem aqui ó Rapidão Deixa eu só achar Aqui mano Os caras tá de hack É só reportar Tipo mano Tem uma parte Aqui que o cara fala O cara Ele tava escondido Atrás de uma caixa O cara tava escondido Atrás de uma caixa Cês viu Ele já foi direto em mim Tá usando antena Mano O vídeo é 6 minutos Curte só O cara ele tem que provar A inocência dele Que ele não tá fazendo nada O vídeo é 6 minutos O cara anda a base militar Todinha se você pegar aqui ó Procurando através do report O cara olhou Entendeu Ah 6 minutos De procura mano Ficou procurando 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 Até achar e matar o cara Morreu Porra Tá de rato Cara Seja paciência mano Pra lidar com um tipo De atitude dessa E é o tempo todo mano O tempo todo No meu privado aqui ó O tempo todinho aqui ó Mandando mensagem Mandando mensagem Mandando mensagem Mandando foto Ou vê isso Você tem que lidar Com esse tipo de atitude Tá o cara aqui ó O cara puta Morreu Desde o início do serviço Eu tomo uma chamada Aker Eu não tô percebendo O vídeo já tava mandado Tais me a dizer Tais me a dizer Que eu sou Aker Porquê Agora Se eu tomar banho na conta É a toa É a toa Eu nunca usei Aker Tem um vídeo Pra provar isso Matei Matei-te na boa E tais me a dizer Que sou Aker Olha lá Tá lá tu procurar 7 minutos amigo Tá vendo malacada E tipo assim O vídeo hoje mano É encheção de saco mesmo É ruim Pô Você ficar Querer se dedicar a algo Trazer algo pra galera Tá ligado Pra se divertir Pra tá Sabe Cara é ruim demais Pô Você tirar o seu tempo Livre Pô Eu fiquei dois meses Sem gravar nada Pra canal mano Aí quando eu volto Querendo fazer uma parada Diferente Querer gravar Um servidor pra galera Jogar um espaço Pra galera ficar bem Se divertir Aí fica de mimimi mano Fala que a gente Não faz os bagulhos Fala que a gente Não vai acontecer Filho da puta Bota teu dinheiro aí Bota teu servidor pra tudo Ao invés de ficar falando Merda o tempo todo Cara Se você não quer jogar No servidor Mete o pé Ninguém tá obrigando Você jogar não Ah não sei o que É errado Grava mano Ah eu morri E não deu pra gravar De novo Se mata Vai lá no cara Lá pelado E faz o cara Te matar de novo Manda o vídeo Agora você vem Ou Fulano tá fazendo isso Fulano tá dando Ali escondidinho da moita Porra Como é que eu vou provar Que o cara tá lá Escondidinho da moita Dando brilho com ele Se não tiver uma prova Então é difícil mano É difícil lidar com crianças E você viu O cara ali falando Que é barbado Que é pai de família Eu pau pra ele também mano Eu não quero escrito Zé Ruela desse jeito não Mete o pé também Mete o pé Eu não gosto desse tipo De coisa não Fulano Eu tô aqui Tirando meu tempo de lazer Meu tempo de diversão Pra tá trazendo algo legal Pra vocês E fica o cara Massacando Tacando pau o tempo todo Mano Ninguém tá fazendo Essa porra Por vocês Mas não Ninguém tá montando Ninguém tá tirando Do bolso Pra tá ajudando Ninguém mais não Então pô Aproveita o bagulho Que a gente tá fazendo Pra vocês mano Aproveita Em vez de ficar de mimimi Ajuda Em vez de só querer Atrapalhar Em vez de só Incentivar As pessoas A desistirem Pô Eu quando eu quero Uma coisa mano É igual quando eu gravo Lá Pô O cara tá de hacker Eu vou até o final Mano Eu vejo Eu gravo que o cara tá de hacker Eu pego o vídeozinho Sabe o que eu faço Eu mando pro e-mail Last day Who's Survival Last day Não É last day É o antigo Last day Who's Top survival Arroba gmail Ponto com Manda o vídeozinho pro cara Mano Putz Os cara é banido Os cara é banido Chega e-mail pra mim Recebemos Não sei o que Não sei o que E tomamos a providência Detal e o nick O cara é banido Tá ligado Os cara não consegue fazer isso Mano Não foi eu que inventei Esse jogo Não foi eu que desenvolvi Isso aqui não Ah Vem cá Ultimamente Só reclama Eu vou continuar Reclamando De pessoas Que só reclamam Porque eu tô fazendo E vocês Que tá reclamando Tá fazendo o que Entendeu Então é isso aí Mano O vídeo de hoje Para de encher O saco Pro besteira Cria vergonha na cara Vai jogar o bagulho de boa Se não quer jogar Mete o pé Tem gente que quer E outra coisa A galera tá perguntando Pô Vem cá Deixa eu entrar Depois do servidor Mano Eu não autorizei ninguém Pra depois do servidor Todo mundo Que tá Autorizado No servidor Tá na lista Quem não tiver Na lista É pau É banido Semana que vem Acabou esse aqui A gente divulga No canal Quando a gente Vai abrir Outro Beleza Um abraço Do VK Valeu Falou E fui